Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje Gabriel, eu estou aqui para revelar mais segredos Ah, vocês amaram esse vídeo, eu também amei E eu tô doido pra ver qual que é o segredo de hoje, Xi Mas Gabi, o segredo de hoje é em um local específico Sério? Um local, Gabriel É, como eu diria, terrorístico Então nós precisamos ir até esse local Precisamos, Gabi, ele é aqui, ó, nesta casa de terror Ah, nós já fomos aí uma vez Já fomos, já fomos e não descobrimos, Gabi, segredos importantíssimos aqui nessa casa Não acredito, Xi Eu vou mostrar pra você hoje E aí, você tá curioso pra ver qual é o segredo de hoje? Então, fica ligado aí Mas antes Vamos fazer o desafio do like Pra quem não sabe, o desafio do like é um desafio pra você deixar o quê? O seu like, é claro Por isso tem esse nome Nós estamos aqui nesta casa, Gabriel Que eu montei e remontei E eu amo fazer isso, né? Claro Quase a madrugada inteira fazendo isso Essa nova casa Depois, se vocês quiserem, deixa aí no comentário Fiz até o quarto dos bebês Que eu faço um tour pra vocês Então, Gabi, nós estamos aqui de pijama Porque estávamos em casa Sim Nós fomos chamados para desvendar segredos Um grande mistério Então, nós vamos trocar de roupa O desafio do like é você deixar o seu like Antes da gente terminar de trocar roupa Será que você vai conseguir cumprir esse desafio? Vamos descobrir agora Fique esperto pra deixar o seu like Em 3, 2, 1 Valendo, Chico Deixa o like Eu vou por essa roupa O Gabriel vai por essa Calma Não Vai, Chico Essa Acabou Conseguiu deixar o seu like? Escreve aí nos comentários pra gente saber Olha, eu fiquei bonito Eu também, Gabi Estamos combinando até Os dois de blusa branca Prontos para desvendar um grande mistério E um grande segredo aqui no Toca Life Então, vamos lá, Gabi Bora Estamos aqui, Gabi Em frente a esta mansão do terror A qual nós já passamos Mas quando a gente passou aqui, Gabi A gente passou batida em muita coisa, certo? Certo E nada no Toca Life é por acaso Nada é por acaso Nada é por acaso E qual o grande segredo você descobriu, Chile? Ah, calma aí Confundi Você aqui Qual o grande segredo você descobriu, Chile? Gabi Em primeiro lugar, você vê que tem uma mala aqui na porta Tudo bem, Lu Você pode pensar que é o quê? Uma mala Uma mala, de quem? De alguém, certo? De alguém, de alguém Ela está aí por acaso, Gabriel? Está Não Não Eu já te ensinei que não, Gabi É verdade Vamos abrir a mala, olha Coisas secretas, parecem Coisas secretas, detetivesca Você vai com isso, Gabi Sim E vamos levar as... O que é isso aqui? Ah, olha só Eu sou a detetive? Ah, vou ter que me colocar essa roupa, Gabi Pronto Nossa, uma roupa de boba De detetive Detetive, Gabi Isso Detetive Vou deixar isso daqui porque eu não vou usar agora Cuidem da minha mala aí, viu, senhor palhaço? Nada de palhaçada Ah, tem um senhor fantasma ali também Tem Essa casa realmente é estranha É estranha Vamos entrar aqui, ó Aí, abriu o portão Daí a gente vai andando, Gabi Vamos andando, vamos sim Fecha o portão Fecha o portão Importante Aqui, Gabi, ó Temos uma primeira pista Dentro dessa pasta tem essa pista? É pista isso? Isso é uma pista, Gabi Com certeza, isso é uma pista, Shirley Tá vendo que isso daqui é um leão? Estou vendo, um leão O que significa? Significa Que temos que encontrar o leão Isto, Gabi Caramba, eu sabia Ah, vem por aqui Cuidado O que foi? Olha o que tem aqui Uma lápide É, e... Aham Entendeu? Entendi, alguém morreu aí Vamos cavucar Vamos? Vamos Mas, Chi Um caixão O que tem dentro? Nossa Um crumpet Um crumpet zumbi Isto mesmo, Gabriel Olha como tá o olho dele Caramba Olha, coitadinho Deixa ele aí Que depois na volta a gente pega ele Ele pode ser perigoso Não, não é, Gabriel Nós vamos colecionar crumpets Vem, Gabi Entra aí na casa Sem mais delongas Cadê o grande segredo, Chi? Calma Estou tão curioso Oi, pessoal Dá licença Vamos desvendar segredos, tá? Não conta pra todo mundo Se não é mais segredo Viemos desvendar nada Viemos apenas vegetar esta bela casa Sim, sem ser convidados Isto Quem, Gabi? Veja bem É a mesma foto? Pega a foto de novo É a mesma foto É igualzinho, Chi Mas o que temos que fazer, Gabi? Vamos pegar a próxima foto Olha, a próxima foto mostra que tem um botão vermelho, Gabi Já vi que é mentira Porque não tem nenhum botão ali Vamos embora, Chi Não, calma, Gabi Vamos tocar aqui, ó Toco É mesmo? Gabi, aperte este botão Devo? Deve Deixa comigo Detetive Shirley Eu faço esse trabalho perigoso Aperta direito Apertei Isto Está abrindo a porta Abriu a porta, Gabi Velas Agora não precisamos mais desse documento Não Já encontramos aqui, Gabi Vem aqui Não é bom guardar esse documento para que outra pessoa não ache o segredo? Não, porque nós já achamos, Gabi Já achamos e vamos desvendar Boa Vê aí se tem fantasma Que esse aparelhinho que você está na mão é para ver se aí tem fantasma Sério? Sério Eu clico no aparelho? Clica no aparelho Vou clicar no aparelho Ah, ligou, Chi Ah, já ligou no verde No verde Significa que tem Significa? Não sei O que significa? Ah, você está inventando É, eu não sei o que significa não mesmo Ah O que? Fantasma ali na tela Mas está vermelho, né, Gabi? Vermelho significa que não tem, né? Aí, ó Quando eu aperto aqui, ó E fica vermelho, Gabi? Não entendi nada Melhor deixar esse aparelho aí Ele não está servindo Ele não está sendo útil Pega essa pasta, Gabriel Qual pasta? Isso aqui não é pasta Essa aí é uma pasta azul Isso aí é um objeto de guardar objetos Gabi, pega essa pasta Pego, peguei, Chi Ih, não é mesmo uma pasta É uma caixa Ah, não falei? É isso que eu disse O que temos aqui? Ah Um papel com coordenadas Coordenadas, Gabi Coordenadas do que, Chi? Será importante para nós Será? Coordenadas, Gabi Ah, você é mesmo uma detetive incrível Sou Pega este quadro Olha que eu pego, hein? Pega mesmo Peguei Carrega este quadro Sério? Sério Pesado desse jeito? Está empoeirado Vai me dar Não, Gabi Vai me dar alergia Vem para cá Vamos ver se tem mais alguma coisa Chile, Chile, falta eu Não, me deixa sozinho Não tem nada aqui mesmo Fica aí Sério Vem, Gabi Você está perdida, hein? Estou Estou tentando lembrar os segredos, Gabriel Eu acho que passamos batido aqui em alguma coisa Não Eita Chile, não me decepcione Você ficou o dia inteiro estudando esse segredo Ah, lembrei Ai, que bom Vou levar mais esse quadro Os dois? Os dois Por quê? Por quê? Não sei, me dá uma vontade Entra no elevador, Gabriel E esse segredo aqui não é bom levar também? Não, esse não Esse não faz nada Ah, tá Entra Ótimo Entra, vamos para o segundo andar Tá bom Deixa comigo Vamos Segura bem esse quadro, hein, Gabriel Não vai derrubar Está pesado Não Ótimo Chegamos, Gabriel, no próximo andar Ah, que bom Vem, vem aqui, Gabi Vai com cuidado, Chile Vai com cuidado Ó, vem aqui Outro quadro Não tenho mais mão para carregar Mas eu carrego esse, ó Ótimo, que bom Porque você pode perceber, Gabriel, ó Cada quadro encaixa aqui Sério? Fui descobrindo Põe os quadros aí que você tem Ah, embaixo de cada vela tem até o formato do quadro Exatamente Põe aí, Gabi Caramba, então esse aqui vai encaixar aqui Encaixou Até acende a vela Acende Esse aqui encaixa aqui Certo, falta apenas um quadro, Gabi Vem comigo Um quadro redondo Isso, vem Aposto que aquele lá que eu ia pegar, você não deixou Não, poderia ser, né, Gabi? Poderia, não poderia Poderia, mas ó Aqui É esse, é esse? É esse aqui Por que tá vazio aqui, Gabi? Não sei Será que foi você quando eu tava treinando? Não, mas esse daqui deve ser da outra vez, Gabi Que outra vez? Que a gente veio aqui, lembra? Ah, é claro A gente veio aqui Vem, vem, vem Vem aqui Tô atrás, tô logo atrás de você Aqui, põe aqui Colocando Não aconteceu nada Aconteceu, Gabriel? Abriu o chão O chão abriu Não acredito E agora, puxa essa alavanca, Gabi Sério, cheio? Sério, puxa Vou puxar Puxei Olha lá Tá abrindo uma porta? Abriu uma porta, Gabi Olha, essa porta a gente não conhecia Olha isso daqui Esse mapa Significa Não acredito Mas tem dos dois lados, Gabi A gente tem que encontrar o outro mapa Ah, porque esse mapa aqui que você tem É dessa chavinha redonda É da redonda Falta a dessa chave É... Que, 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 que Xê, tira isso da minha mão Por favor Tira isso da minha mão Já agordei, Gabi Ah, tá O que que é isso aqui? Cuidado, Xê, não fica tocando nas coisas aqui, ó É perigoso Toca live Tudo que você toca acontece alguma coisa Nada acontece aqui, ó Vamos colocar a chavinha na posição Coloca uma pra lá A outra no meio E a outra pra lá E não aconteceu nada, Gabi Nada Porque tá faltando o outro Porque a gente perdeu Uma grande perda de tempo Era pra estar naquele baú, Gabi Sério? Sério Caramba Vamos descer Então agora as coisas complicaram mesmo, hein Complicaram bastante, Gabi Vem E agora, gente Vamos descer Será que tá naquele quarto Que a gente ficou da outra vez? Espero que sim, Shirley Porque eu quero que esse vídeo vá pro ar Pergunta pra alguém se eles viram Alguém viu Não posso É segredo, né, Shirley Ah, tá Não perguntando E agora? É o que te pergunto E agora? Vamos fazer lá combinações Ai, peguei a pessoa Está muito parecido com o Gabi Gabriel, meu senhor Vamos lá, Gabi Vamos tentar fazer combinações diversas Mesmo sem mapa? Ué É, porque um lado a gente já sabe como que é Agora o outro a gente se vira A gente vai tentando todas as combinações possíveis Exatamente Até a luz acender Exatamente, Gabi Vem Ai, eu sou muito inteligente, né Eu me viro, Gabriel, na diversidade Você se vira Vem, Gabriel Tô indo, tô logo aqui Não tem problema, vai Aqui a gente já fez Claro que tem problema Olha o tempo que a gente perdeu Vai o outro Tenta aí uma combinação Você primeiro Ó, eu vou tentar fazer a combinação contrária Isso Então, esse pra cá O do meio pra lá Certo Mano, eu sou um gênio, gente Meu super certo Não acredito, abriu mesmo Agora eu vou apertar aqui Aperta Vamos ver o que acontece Ah, não tá acontecendo nada Ah, tá acendendo ali Acendeu Ah, tudo isso pra isso Vamos esperar a máquina funcionar Eita Gabi O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá Gabi, tá apagando e acendendo a luz Xi E não acaba nunca mais Tá saindo fumaça Acabou? Gabi Que isso, Gabi Olha o que tá acontecendo, Xi Vou pegar Não Olha Que da hora O que que é isso? Um slime gigante? Não sei Quando aperta ele fica grande Quando solta ele fica pequeno Que demais Tenta você Shirley Gabi Gabi, o que aconteceu com você? Shirley, agora eu sou o homem slime Gabi, sai Não, pera Tirei Tirei, Gabi Por que você tá com essa cara ainda? Shirley Eu já parei Gabi, que legal Vou pôr em mim Põe Caramba, Xi Você ficou muito mais bonita assim Vamos guardar esse mapa Vamos O mapa virou slime? O mapa virou E agora? Ah, ele desvira, Gabi Que da hora Vou pegar um livro Não acredito Vou pegar esse cachorro Xi Tudo que você toca vira slime Será que os gêmeos também viram, Gabi? Os nossos filhos? Porque a gente vai fazer nosso filho virar slime Porque é engraçado Isso é seguro? Não sei Vou pegar ele na mão Isso, a melhor coisa é testar com o bebê Ah, não deu certo Ah, mas ia ser divertido se acontecesse Que pena Então voltem pra casa, crianças Sério? Eu achei muito que eles iam virar slime Tu também não virou, né, Gabi? Mas só de saber que tudo que você toca vira slime Isso é muito legal Ah, eu quero ir tocando as coisas agora, Gabi Vai tocando, vai transformando tudo em slime Vem, vem, vem O que eu posso transformar? Ah, pra ninguém descobrir, Gabi O segredo Olha aí, ó Aí, Gabi, ó Ninguém mais vai descobrir este grande segredo Caramba, tudo que você toca vira slime Isso é muito legal Muito legal, né? O que é isso aqui, Gabi? Um olho Um olho, isso? Uma roupa Olha, Gabi, você ficou parecendo um... Um astronauta Olha, e esse bichinho aqui? Toca nele, vê se ele vira slime Ele ficou todo verde O que ele vai fazer? Como assim que ele vai fazer? Ah, achei que ele ia fazer alguma coisa diferente Não, ele é super felizão, Gabi Vamos com a mamãe Nossa, eles vão chorar Não vão saber que você é mamãe Não, eles gostam Ah, eles também... Eu estou acostumada com a sua feiura Falei primeiro Eu ia falar essa piada E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo com esse super segredo? É um segredão Esse aí enche Eu gostei Até porque eu vou levar essa massinha junto comigo Porque eu acho que ela é super legal Pra ir transformando as coisas tudo em slime Será que vira cadeira, mesa, tudo? Precisamos levar isso aí pra nossa casa e testar Vamos levar, Gabi Gostou desse vídeo? Quer que a gente traga mais vídeos de Toca Life? Então escreve aí nos comentários, beleza? E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para a Júlia, de Curitiba Legal! Beijos para o Gabriel Maia Beijos para a Roberta, do Rio de Janeiro Muito bom! Super beijo pra todos vocês E obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.